A Conecte Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conecte Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectesul.com.br. Professor há 45 anos, Neri diz que o segredo é o amor pela profissão. Hoje, no dia do professor, foi realizada uma cerimônia no Palácio Piratini, onde ele recebeu uma homenagem por ser um dos profissionais com maior tempo de docência na rede estadual e que ainda está em exercício. Nada melhor do que a gente fazer tudo aquilo que a gente gosta e se sente bem. Eu faço o que eu gosto. Por isso que cheguei até aqui. O secretário de Educação anunciou quatro medidas importantes. O lançamento do portal Educonche, um ambiente virtual onde os professores poderão compartilhar ideias, o decreto assinado pelo governador para a realização de uma força-tarefa para obras em escolas, a regulamentação do projeto Escola Melhor, Sociedade Melhor e a assinatura da portaria que prorroga por mais dois anos a validade do último concurso público do magistério. Fazer com que os processos sejam mais ágeis, sejam eficientes e que nós possamos dar respostas imediatas às comunidades que sofrem com problemas na sua infraestrutura. Agora mesmo nós vivemos mais um período difícil de temporais, de granizo e que resultou em grandes danos a muitas das nossas escolas. E esses diretores, esses professores, esses alunos não podem ficar esperando indefinidamente uma ação do Estado para resolver essas questões. Nós precisamos ter agilidade, eficiência no atendimento dessas demandas.